O prefeito Totônio Chicote, acompanhado do secretário de saúde Paulo Rogério e vereadora Cláudia Alencar visitaram a obra em execução da Unidade Básica de Saúde do bairro do Diogo quase em fase de acabamento para que nos próximos dias seja inaugurada Essa visita faz parte de uma vistoria sobre o andamento da obra que já está bastante avançada no qual torna-se a realização de um sonho para a população do bairro que há muito tempo esperou por este momento e que só agora nesse governo foi possível Isso é um sonho quase concretizado, que é um sonho antigo do bairro do Diogo que se Deus quiser dentro de 30 dias nós vamos estar inaugurando essa Unidade Básica de Saúde com todos os equipamentos, funcionando todos os consultórios odontológicos e continuando com o serviço que a gente vem prestando de atenção básica nesta comunidade aqui, neste bairro Ao adentrarem as instalações do prédio, puderam constatar o trabalho ali realizado que brevemente beneficiará a população, fazendo desse momento uma resposta mais do que esperada para o povo Então é importante para pedreiras, é importante para a nossa gestão uma resposta de trabalho, uma resposta de compromisso com o povo de pedreiras